Aveninha base, são os prediletos delas Aveninha base, são os prediletos delas Aveninha base, são os prediletos delas Essa é uma nova dança que as meninas vão dançar Bota a mão no joelho e começa a rebolar Que que é que que foi descendo com muita agitação Ou novinha safadinha, já tô cheio de tesão Continua desse jeito, já tô cheio de desejo Eu adoro eu e a mão nessa dança sem respeito Bate palma com a bundinha no grave do paredão Ela é o predileto delas, tá na boca do povão Bate que bate, 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 rebola e desce Bate que bate, 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 rebola e desce Bate que bate, bate, bate que desce, desce Bate que bate, 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 rebola e desce É Paulo Camelo produção, talento hard Ela fica na pista, neguinho Essa é uma nova dança que as meninas vão dançar Bota a mão no joelho e começa a rebolar Que que é que foi descendo com muita agitação Ou novinha safadinha, já tô cheio de tesão Continua desse jeito, já tô cheio de desejo Eu adoro eu e a mão nessa dança sem respeito Bate palma com a bundinha no grave do paredão Ela é o predileto dela, está na boca do povão Bate que bate, 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 rebola e desce Bate que bate, 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 Obrigado.